Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um outro vídeo para vocês aqui, tá bom? Pessoal, eu estou com essa placa mãe minha aqui. Poxa, eu estava até usando ela para fazer meus vídeos toda. Mas infelizmente essa placa, ela entrou em curto, né? Estou ajustando a câmera aqui porque está meio difícil essa câmera aqui, viu? Meu Deus. Vou deixar ela assim mesmo. Então, pessoal, essa placa mãe aqui entrou em curto, tá? Ela entrou em curto aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. E vou mostrar para vocês que essa placa está em curto total, tá? Deixa eu só, peraí, deixa eu fechar aqui mesmo. Não ia abrir, mas vou abrir agora, não. Não vou acabar. Pessoal, essa placa está em curto. Só vou mostrar para vocês verem aqui, ó. Ela vai dar um toque aqui, tá? Vai dar um toque. E além de dar um toque, ela não vai prosseguir aí o procedimento de ligar a placa, tá bom? Então, assim, essa plaquinha para mim é muito boa porque eu estou fazendo alguns estudos com ela. Eu quero consertar essa placa porque eu não posso deixar essa placa, uma plaquinha tão boa dessa parada, né? Ainda mais que hoje em dia está difícil para arrumar a placa. Olha, eu vou ligar a placa, ó. Liguei a placa, o que acontece? Olha, deixa eu ver aqui o painel, ó. Olha lá, você viu? Deu até um toquinho, parou. Essa placa está em curto, pessoal, tá? Eu vou desligar aqui tudo. A gente vai ter que procurar um transistor bem compatível com ela, certo? Mas bem compatível mesmo, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês verem que essa placa está em curto. Ó, está em curto. Ó, está vendo? Está em curto. Vamos medir esses transistos aqui e verificar qual desses transistos aqui que está em curto, tá? Esses transistos estão tudo misturados. Vamos pular direito, outro para cima, outro para baixo. Meu, que bagunça que fizeram aqui. Meu Deus do céu, que bagunça, hein? Mas beleza. Vamos medir nesse aqui. Vamos ver esse. Ó. Nada. Vamos ver esse daqui. Vamos ver esse. Nada. Vamos ver. Vamos ver esse. Nada. Esse. Nada. E vamos ver esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Aqui não aparece quando estou vendo um transistor aqui. Vamos tirar esse processador. Verificar se não é esse processador que está queimado, pessoal. Pode ter, pode ser também, né? Conserto de papo banho. A gente vai, agora vai fazer os testes aqui. Agora ficou até mais melhor a gente testar aqui. Deixa eu testar esses aqui. Vamos ver esses. Nada. Nada. Vamos ver aqui. Parece que não tem, não tem um transistor em curto aqui. Você viu que ela deu até um toque, que tem algum curto nessa placa. Deixa eu tirar aqui, vamos ver. Olha, ó. Tá vendo? Tem um curto. Deixa eu tirar esse processador. Vamos verificar esse processador aqui. Vamos ver se esse processador não entrou em curto. Porque se entrou em curto, a placa não vai ligar. Né? Vamos ver aqui. Ó, mesmo assim, o processador está tendo um curto. Tem um curto nessa placa aqui, pessoal. Essa placa não é que está em curto. Em curto. Tá bom? Pode ter certeza que essa placa não está em curto. Com calma aqui, a gente vai verificar aqui os componentes. Pensar em ver o que seria fácil consertar uma placa como essa, mas o negócio está bem complicado aqui. Vamos medir primeiro esses capacitores aqui. Vamos ver. Ó. Tem capacitores aqui em curto, pessoal. Tá vendo? Capacitores em curto. Esse não está. Tem capacitores em curto aqui, tá? Praticamente tem capacitores em curto. Deixa eu medir de novo esse daqui, esse transistor. Do outro lado. Ponta positiva. Beleza. De novo aqui. Beleza. Beleza. Tem aqui. Beleza. 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 tem algo errado aqui nessa parte deixa eu vou meter esses capacitores aqui eu tenho dois capacitores aqui vamos ver aqui os capacitores eu tenho o curto até nos capacitores eu tenho um curto então assim pessoal a gente vai fazer o seguinte nessa primeira vídeo aula aqui a gente vai fazer o seguinte vamos tirar esses dois capacitores certo vou começar a retirar os capacitores e vamos ver se esse corto desaparece vamos ver se esse corte desaparece o que que eu tô achando que essa placa tem um curto nela aqui tá bem próximo aqui dos quatro pinos aqui caso isso não ocorra a gente vai ser obrigado a tirar todos os capacitores pequeno aqui pessoal em volta tá fazer isso não tem jeito pessoal infelizmente não vai ter outro jeito a não ser tirar esse capacitação a nossa primeiro vídeo aula tava querendo fazer uns vídeos com essa placa mas não foi o esperado né foi o ocorrido infelizmente eu vou ter que ficar mexendo nessa placa não sei quantos dias aí até nós ver que tá acontecendo essa placa algum defeito a gente tem que achar pessoal que estava funcionando direitinho direitinho essa placa aqui assim ó deixa eu ver bem aqui uma coisa não há não tem é não tem defeito dos transistos porque eu tô vendo aqui os transistos não estão com defeito tá não estão com defeito de jeito nenhum então não tem defeito se for no pwm complicou porque não tem essa peça para repor né ó tem curto esse capacitor tem curta tá vendo curto nos capacitou tem tá capacitou tem aqui também tem também tem também tem também tem também tem também tem curta curto 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 tá vendo então é o seguinte eu vou remover esses dois capacitores aqui estão corretamente perfeitos tá um desse lado e um desse lado aqui ó ó dois tá vamos ver aqui ó ó e não 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 pessoal a água errado entre esses dois capacitores esses capacitouzinho aqui ó ó e eles estão em curta então eu preciso vou precisar removê-los eles tá bom vou precisar removê-los eu vou começar primeiro pelos capacitores e depois a gente vai começar pelos capacitores cerâmica tá o meu plano aqui pessoal é tirar todos os capacitores porque infelizmente eu tava querendo fazer um vídeo com essa placa já não vou poder fazer porque essa placa ela está um defeito tava do nada ligando ela tudo certinho e de repente ela queimou tá uma placa dessa agora passa a ser uma placa sucata porque essa placa tá com defeito tá e ela é uma plaquinha boa tava usando tudo direitinho tava fazendo os testes tudo certinho né infelizmente essa placa lá tá primeiramente vamos retirar os capacitores são os capacitores tá eu vou retirar os capacitores para vocês espero que vocês prestem muita atenção no que eu vou fazer tá porque esse conserto aqui é um conserto importante tá bom vai ser um conserto muito importante tá pessoal quero agradecer o carinho de cada um tá assistindo esse vídeo a gente tá aqui pra trazer conhecimento tá tá até fazendo os vídeos tudo tem até um vídeo meu do fifa aí eu tava usando essa placa pessoal tá usando essa placa tava rodando perfeito eu gosto muito de placas grandes off-board só mais chegado com placas off-board do que placa normal a placa maior que foi pra mim melhor é porque aí eu já consigo fazer muita coisa com essas placas né mas ocorreu isso né tá bom assim e aí 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 minha nossa nunca vi nada igual passar essa peça em meu Deus do Céu isso aqui tem um ferro né essa peça aqui não é possível tá vendo se fosse minha mão já tinha queimado já até caiu aqui ó tirei o primeiro capacitor o maior sacrifício o que praticamente para tirar esse daqui tá tá difícil né vou retirar o segundo vamos ver se esse curto continua eu tirei o primeiro capacitor vamos ver se o curto continua aqui vamos ver se o curto continua beleza vamos lá vamos ver e ainda continuou curto tá vou retirar esse segundo capacitor depois a gente vai retirar os capacitores cerâmica certo pessoal não tem outro jeito vai ter que tirar aqui mesmo infelizmente eu vou tem que tirar esse capacitor só não tem jeito pessoal tem outra alternativa não se arrancar isso aqui certo ó tira aqui pronto tirei os capacitores eu vou só medir agora para ver se o curto desaparece infelizmente se não desaparecer infelizmente a gente vai ter que tirar e ainda tem curto e ainda tem curto tá então o curto não está no os capacitores certo não estão os capacitores os capacitores vão tirar os capacitores tá infelizmente não é o que nós esperávamos ser e a gente vai colocar de volta é acontece né isso aí né isso aí é óbvio que acontece isso é normal isso acontece e eu já coloquei um vou colocar o outro tá só para lembrar que não são os capacitores que estão curto tá tá aqui ó e eu já já medi aqui não há nada aqui errado aqui nos capacitores eu vou até colocar aqui para vocês verem ó vamos ver se os capacitores estão em curto mesmo nada se tivesse curto já tava bipando aqui já já ia bipar na hora aqui e lá já ia parar tá bom beleza em relação aqui até aqui tudo bem pelo menos a parte dos capacitores tá tudo ok né pronto agora pessoal como a gente viu aqui que não há curto nesses capacitores não há curto a gente vai fazer o seguinte tá o seguinte a gente vai tirar certo a gente vai tirar vamos tirar agora vou tirar agora esses capacitores cerâmica na placa-mãe tá bom vamos retirar esses capacitores cerâmica na placa-mãe a maneira invisível vamos começar a retirar pessoal aqui eu tô fazendo porque a minha placa tá é a minha placa tô fazendo que a minha placa porque do cliente eu não faço isso tá bom jamais faço isso eu embruro papel no vinho tudo com minha a minha placa eu uso do meu jeito então vou fazer aqui conforme eu gosto de fazer tá não coloco papel tá eu vou eliminar esses três capacitores aqui eu vou tentar tirar um de cada mais rápido que eu puder e verificar para ver se esse curto some tá vamos retirar um de cada e aí e aí e aí e aí e aí e aí 2 2 1 e aí tira esse daqui ó 3 7 e aí e aí Beleza, pessoal Vou desligar Eu vou desligar De novo Beleza Vamos ver Qual desses três capacitores Estão curtos Estão curtos Porque está indicando que tem um curto Nessa placa manique Beleza Vamos ver se o curto continua aqui Vamos lá Ainda continua em curto Ainda tem curto, pessoal Não tem Não tem E não tem Não tem curto em nenhum desses capacitores Não tem nenhum curto em esses capacitores, pessoal Deixa eu ver Deixa eu ver esse daqui É uma curta Esse daqui não tem curto Ou tem Ó, tem um curto aqui Também tem curto Também tem curto Eu não estou conseguindo achar esse curto Não está me mostrando em curto Não está me mostrando em curto Então a gente vai ter que tirar esses três capacitores Certo E depois esses três Capacitores aqui Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ó, desses aqui Desses aqui Eu tenho certeza que o curto está em um desses É isso, pessoal Eu tenho certeza absoluta Vamos continuar trabalhando Quando eu tirar todos A gente coloca todos, certo? Enquanto isso Enquanto isso A gente vai verificando Até onde a gente achar esse curto Temos que achar esse curto Conserto de placa-mãe Tem que achar esse curto Tem que verificar onde está esse curto, pessoal Esses capacitores aqui, ó Eles são culpados E eles são totalmente culpados Esse capacitor está tudo bom Tudo funcionando bonitinho Esse capacitor, tudo certinho Vou tirar esses aqui agora Esses aqui E depois acho que eu tiro de lá Melhor Vou apertar um pouquinho Eu não estou vendo o curto nesses transistos E de todos Eu não achei nenhum curto neles, pessoal Não achei nada, nada, nada Achei um curto nesses transistos Serviço O serviço hoje Vai ser arduo Mas eu vou ter que fazer Não tem jeito, pessoal Não tem como eu não pedir isso 1, 2, 3 Vamos retirar esses aqui Para não perder tempo Não perder muito tempo 1, 2, 3 Pronto Pronto, pessoal Tirei todos os capacitores Tirei todos Não há mais nenhum Certo? Bem-vindo ao conserto de placa-mãe Tá bom? Agora chegou a hora Vamos ver se tem curto Não tem mais curto na placa-mãe Então o negócio é o seguinte Desses 6 capacitores aqui Essa placa Dessas 3 aqui Meu, só Deus mesmo Tá em curto Tá em curto Vamos ver se é esse aqui Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou encostar aqui Ó Ao vivo aqui Curto de placa-mãe Não é esse Não é esse E não É esse Um desses 3 está em curto Quer ver? Olha só Não é esse Não é esse Peraí A placa diz que não tem curto Ó Não tem curto na placa-mãe Ó Vamos tentar encostar de novo aqui Tem algo errado aqui Tem algo errado aqui Algo errado Muito estranho É muito estranho É muito estranho esse defeito Pessoal Muito estranho Ó Não tem curto nenhum Mostrando Nada Tá vendo? Nada Nada Deixa eu ver um negócio aqui Certo Certo É algo muito estranho Tá acontecendo Não tá mostrando O curso Esse capacitou Mas tenho certeza Que esses capacitou Tem algo errado aqui Viu Que não é normal Isso pessoal Eu não tô vendo O curso Nesse capacitou Não Ó Nada Achei Achamos o curto Pessoal Achamos o curto Aqui ó Olha a peste Que impediu minha placa de dar vídeo É esse carinha aqui ó Meu É só Deus pra ter misericórdia pessoal Eu tive que tirar todos os capacitores Por causa de um Todos entram em curto pessoal Todos entram Ó Olha aqui Olha aqui ó Ó É esse aqui Tá? Esse tá em curto Deixa eu encostar bem aqui Tá em curto Esse capacitou Tá? Tá vendo? Ele tá em curto Tá? Então a gente vai fazer o seguinte Vou até deixar ele no canto aqui Vou ligar a máquina A gente vai colocar esses capacitores aqui Vamos colocar de 3 em 3 De 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Certo? Depois a gente vai fazer um Reparo Que tem uma limpeza aqui Conserto de placa-mãe ao vivo Tá bom? Olha o tanto de capacitores Que eu tive que remover Porque a placa tava em curto É uma coisa Inacreditável pessoal Inacreditável Olha Ai meu Deus Só Deus pra ter misericórdia Agora eu vou ter que colocar um por vez Olha Aguardar um momento aí Deixa eu vir aqui no canto Aqui no canto Conserto de placa-mãe ao vivo Tá bom? Compartilhe esse vídeo aí Que essa placa aqui Tem que fazer da vídeo Hoje eu vou fazer da vídeo Essa placa Hoje eu vou fazer da vídeo Tá bom? Hoje eu vou fazer da vídeo Essa bichinha aí Graças a Deus Graças a Deus Não queimou Os transistors Não foram queimados Graças a Deus Vamos colocar um por vez Aqui Tá? 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 Um Dois Opa Não voa não Não voa não Porque eu te pego Não voa não Não voa não Não voa não Não é fácil É pra voar Puxa Dois Dois Não foi 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 Aqui eu vou ter que ter Muita paciência Porque na estação de ar quente Não tá aquelas boas Não tá aquele Bom Então eu vou ter que ter Muita paciência Pra colocar esses transistors Aqui pessoal Aqui eu já separei O que tá com defeito Tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Esse bichinho aqui Pra separei O que tá com defeito E infelizmente Agora eu vou ter que colocar Um E aí Vamos lá. Eita, esse capacitorzinho aqui é chato do canto, nossa, só pra me atrapanhar menos, é só pra me atrapanhar. Vamos lá. 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 Eu vou gravar a gente aqui agora. Olha o que é isso mesmo. Vamos ver o que saiu do que sim para não escolher, esse fixou, para essa, essa Ah, meu Deus do céu, tá de brincadeira, tá de brincadeira com ele, mano. Nossa, meu Deus do céu, como que pode, pessoal? Nossa, olha, esses dois aqui, tá uma benção. Mas é assim mesmo, tem paciência. O mais fácil é daqui pra lá, bem mais fácil pra me resolver. Eu vou prender os três aqui, ó. Dois aqui, o outro último lá. O conserto de placa-mãe, pessoal. Vixe, nossa, 44 minutos aqui. Ainda vai passar mais de uma hora que eu tô trabalhando aqui nessa placa, pessoal. Mais de uma hora. Pode contar comigo. Pode contar na caneta. Tá? Vai. 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 Vamos lá. Beleza pessoal, agora eu vou colocar esse escudo aqui, né, vou colocar ele aqui, ó, tá bem? Eita nossa, esse daqui tá chato, hein? Esse aqui tá chato, cara. Esse aqui também não pegou não. Esse aqui foi, esse daqui foi certinho. Ó, tá bom, tá bom. Ó, esse não foi, esse tá saindo. Tem muitos aqui que precisa ajustar, infelizmente. Eu tenho que ajustar esse aqui. Ó, tá bom. Isso é só. Ó. 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 Ah, meu Deus, me ajuda, me ajuda com esses buraquinhos aqui, esse buraquinho é cruel. Tchau, tchau. 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 Soldar não é fácil não, não é fácil. Prensa bem pressada. Prensa bem pressada. não tá adiantado não tá adiantando eu vou vou ter que fazer um negócio aqui infelizmente não tá adiantando nada infelizmente vou ter pegado estequinha eu vou a gente tem que conseguir fazer se fazer funcionar isso tem que funcionar tem que funcionar pessoal tem que funcionar eu vou fazer o seguinte eu vou jogar o mar aí no final que vai fazer eu ia soldar as laterais pouquinho né só soldar uns pouco né porque mesmo eu fazemos daqui não é nada garantido e aí Amém. 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 Pessoal, já vai fazer uma hora aí que eu tô consertando essa prática, entendeu? Uma hora. Meu Deus do céu. Complicado, não? Até agora nada, mas assim mesmo, ainda bem que esses aqui deu certo né, ainda bem que pelo menos esse daqui da placa, nada, até esse cocô saiu, mas esse deu certo, ai, esperar pessoal, aguardar um momento aí, vamos trabalhar com o ferro de solda, preciso que eu vou dar para o ferro de solda, 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 Vamos lá. 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 Aqui eu vou só... Vamos lá. 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 Joguei um pouquinho de solda, né? Esses cabeça aí. Vamos lá. 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 Eita Deus, essa parte aqui, olha, tem que ser abençoado, né? Essa parte aqui tem que ser abençoada. Vamos lá. 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 Vamos lá.